Eu tô aqui, calma lá pessoal, menino Aqui é atrás de mim Isaac, no... coisa do fundo Desativado, pronto e ativado Eu tenho que olhar o torno aqui a frente Tem que olhar aí o fundo Ah, eu tomei Ah, que vento Eu tomei o torno aqui 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 Ah, filho da puta Tá aqui, ó Mataram o smoke? Eu tomei ele Um agente aliado, respira Nossa Mataram quem ele se não foi smoke Ih, já era Então Um agente das forças inimigas Aliados eliminaram as forças inimigas Ahhhh Todos os dois tentar para rezar, velho Hahahaha 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 Atrás Ah, o cara viu atrás Todo mundo, ninguém viu Abriu o sapão? Ninguém abriu a porra do sapão Tem um cara no sapão Tem um cara no sapão Boa Tem um cara, subiu ali, Betinho Quebrou barricada Tinha uma twist Tinha a... Não, Betinho, nem os dois viu, cara A ver O gringão tava sendo branco Vem Olha a fumaça 15 segundos Dez segundos Música Nunca lado lá Um inimigo restante Um agente aliado, o restante. O cara foi só na pressão, você não mataria ele não. Oi? Ele só foi na pressão, não mataria ele não. Uh, que tancada. Ô Pedro, vai na porta que você pega a Clash de costa. E o Clash também. Peguei o Clash. Peguei o Clash agora. Aê. Cadê o Clash? Tô lembrando a vila daquele corredor. O que o ativador está fora. O Smoke, ele tava lá em cima. A puta, ele matou lá em cima. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Deu uma badinha na áliga ali. Não dá, acho que é a... Nossa, que o cara que pinou, hein? E lisei. A Valtira pinou lá por aí. Marcando, marcando. Plantando. O desativador está ativo. Protejam-o a todo custo. Tá onde o cara? Outro bomb. Aqui. Entrou, entrou, entrou. É a nossa. Aliados eliminaram as forças. Eu vi ela, mas eu não consegui atirar. Tá merda. Matar com 12 vai morrer com 12. Tchau, tchau.